Fui no samba, fui no samba, no engenho da rainha Encontrei com Terezinha, nos braços de tanto amor Chorava tanto, e até causava espanto Houve até um desencanto, nesse dia nem santo Eu fui no samba, e era exatamente a rainha Encontrei com Terezinha, nos braços de tanto amor Chorava tanto, e até causava espanto E até causava espanto, nesse dia nem santo Eu fui no samba, Terezinha, me deixou lá Era você, a porta-bateira da escola Terezinha E venha você que está na parada, fica devagar Vai dar tudo certinho, mas, mas, pra eu não Mas, pra eu não que não é certo Cheio de alento, resolveu lhe confirmar Dizendo, sou, ela agora é toda minha Será a cultura rainha do meu ar Dizendo, sou, ela agora é toda minha Será a cultura rainha do meu ar Terezinha Terezinha Obrigado.